Bom dia a todos, espero que funcione. Presidente da Câmara, muito obrigado pela sua hospitalidade, Maurício, querido amigo de há tantos anos. E a todos vós e a todas vós que estáis aqui, é uma alegria sempre voltar, obviamente, a Porto Alegre e voltar ao Fórum Social Mundial. Demos as voltas que demos, já temos dado muitas voltas nestes 15 anos. Porto Alegre está inerentemente ligado ao Fórum Social Mundial e não pode deixar de estar. Estes dias que vamos refletir, como o Maurício já disse, é realmente a pensar sempre no futuro, refletindo, obviamente, no passado. Estamos a um tempo diferente daquele com o qual começámos aqui o Fórum em 2001. E certamente haverá muitas mudanças e, como o Maurício já disse, a própria Conceição também tem vindo a mudar muito e há uma grande expectativa no Fórum Social Mundial do Canadá. A primeira vez que se vai realizar um Fórum Social Mundial num país do Norte e, portanto, penso que é um momento importante. Quando nós pensámos estes dois primeiros dias do Fórum de Educação e a uma organização conjunta, obviamente, do CEAL, do CODESRIA de África, apesar de não termos hoje, por questões logísticas, não temos aqui os representantes, companheiros de África, dos Centros de Pesquisa do CODESRIA, também da CLACSO, obviamente, amanhã vamos ter aqui o Pablo Gentili, e também do SES e a Instituição de Investigação e de Pesquisa que eu dirijo e da própria UPMS, a Universidade Popular dos Movimentos Sociais. É uma organização, nestes dois dias, complexa, com muita gente e, como viram, com uma ideia de podermos fazer uma reflexão sobre o futuro da educação popular e o futuro da Universidade em conjunto. E, portanto, o espírito da organização é o espírito que preside o que vamos fazer nestes dois dias. É essa articulação de diferentes organizações, com diferentes culturas, diferentes trajetórias, diferentes formas de ativismo, mas que se juntam hoje exatamente para juntar forças. É isso que nós precisamos. Passo então à minha palestra. Eu acho que estamos hoje aqui num momento inaugural. Eu considero este momento um momento inaugural, porque vamos falar explicitamente e longamente de um diálogo entre duas realidades que estiveram totalmente separadas nas últimas décadas, não só separadas, mas em oposição, contraditórias. Eu vou falar devagar, porque tenho aqui a minha companheira Lía Córdoba da Colômbia, temos vários colegas aqui da América Latina, não temos tradução simultânea, e eu já sei que se falarmos muito rápido, eles não entendem. Terei, pois, a menos que a certa altura me esqueça do que acabei de dizer e comece a falar muito rápido, o que também é normal. Essas duas realidades andaram de costas voltadas durante muito tempo, a educação popular e a universidade. E esta separação é tão grande que eu acho que estes dois dias é um fórum de deseducação. Nós temos que nos deseducar de muitas coisas que aprendemos para podermos começar a aprender de outra forma e a educar de outra forma. Portanto, há aqui uma desaprendizagem que é fundamental em que a gente tem que se abrir a outras realidades, a outras complicidades, a outras formas de entender a educação e o mundo e a universidade porque é aí que está o futuro. Ou é aí ou não está em parte nenhuma. Então, em que é que consiste esta desempreendizagem? Bem, a educação popular surge, nasce historicamente devido a uma dupla exclusão das classes populares. O povão, digamos assim. Ele foi excluído duplamente muitas vezes da educação formal e, obviamente, muito mais ainda da universidade. Duplamente porque não tinha acesso, basicamente. As universidades estavam distantes e, portanto, inacessíveis para as classes populares. Mas também excluídos porque os conteúdos de aprendizagem nas universidades eram conteúdos que, obviamente, eram hostis aos interesses, às aspirações das classes populares. As universidades eram conhecimento de elites para reproduzir elites e, portanto, para reproduzir as estruturas de poder contra as quais a educação emancipadora do Paulo Freire, a educação libertadora, se insurgiam. Portanto, era uma exclusão que, obviamente, era enorme e que ainda hoje, aliás, existe, mas sob outra forma. mas nos últimos, nos últimas décadas, digamos assim, de um lado, uma universidade elitista, do outro lado, uma educação popular que procura pelas margens, pelo povo, por outras formas de ativismo, de grande generosidade de tantos voluntários da educação popular, da alfabetização e de outras iniciativas, separados, distantes e, de facto, descostas voltadas para um para o outro. Mas aconteceram muitas coisas nestes últimos anos. A primeira coisa que aconteceu, obviamente, é que o conhecimento popular tomou mais consciência de si. Se nós comparamos com os anos 60, os anos 70, hoje, nos últimos 20, 30 anos, os documentos, os movimentos sociais adquiriram posições protagónicas, foram protagonistas de muita transformação social neste continente e também noutros continentes, mobilizando conhecimentos próprios, mobilizando as suas próprias formas de educação interna dos seus ativistas e dos seus dirigentes e, portanto, tiveram um avanço que tornou muito mais complexa a ideia dessas classes populares. Porquê? Porque, entretanto, também surgiram classes médias a partir das classes populares. Sobretudo neste continente, nos últimos 15 anos, assistimos a uma integração, que eu diria, uma inclusão dependente, porque se deu mais pelo consumo do que pela cidadania, de classes médias novas, que, como eu costumo dizer, sempre ingratas a quem lhes deu este estatuto, mas que entraram com outras expectativas, com outros conhecimentos, com outras ideias acerca da transformação do mundo e nem sempre elas se compaginavam com as formas de emancipação ou de libertação que nós tínhamos pensado, se calhar, no início. Portanto, uma configuração em que parte dessas classes médias, por vezes nos confins dos nossos países, adquiriram acesso às tecnologias e tornaram-se, muitas vezes, sem saber, protagonistas de novos conhecimentos híbridos, conhecimentos que misturam o tradicional com o tecnológico mais avançado. Basta ver as escolas extraordinárias que temos hoje no continente de vídeo indígena, por exemplo. De vídeo a bastas indígenas que são um dos movimentos, em meu entender, mais interessantes, entre muitos outros, obviamente, que surgiram no continente. E, portanto, esta inclusão por estas classes médias pela diversificação do próprio conhecimento popular, tornou, no entanto, mais vulneráveis e mais excluídos aqueles que não lograram esse tipo de inclusão. Aquilo que eu chamo uma sociologia das ausências. Há hoje outras formas de exclusão ainda mais duras, ainda mais ferozes, precisamente porque parte das populações que estavam excluídas conseguiram uma margem dependente, reversível, vulnerável, reversível, sobretudo, de inclusão nas sociedades hegemónicas. E, portanto, criaram mais contradições, como antes dizíamos, no seio do povo. Tornou-se, portanto, a ideia do popular é hoje muito mais complexa que há 40 anos. Obviamente. Portanto, isto é, em meu entender, uma das grandes mudanças que dão o contexto para a nossa presença hoje aqui, tentando juntar estes dois campos tão diversos quanto a educação popular e a universidade. O que é que aconteceu à universidade? Aconteceram muitas coisas à universidade. Publica, sobretudo, aquela de que falo, e tenho aqui na mesa colegas e amigos que vão falar muito mais detalhadamente sobre isso, mas há algumas coisas que eu gostaria de referir. Em primeiro lugar, a universidade democratizou-se. a democracidade, a universidade que tinha a seu cargo a formação das elites, continuou a ter essa missão, mas aumentou o acesso. Neste país, por exemplo, para a UNE, um dos grandes movimentos, seguido por outros, de ações afirmativas que vão permitir que a universidade se democratize e se aproxima daquelas classes das quais tinha estado sempre muito distante. Mas é uma aproximação relutante, seletiva e unilateral. A universidade aproxima-se até onde quer aproximar-se. E não mais. E por isso é que a universidade se pode democratizar, mas continuando a ser monocultural, sem alterar os seus planos de estudo. Inclui gente diferente, mas não inclui culturas diferentes. não inclui cosmovisões diferentes. E, portanto, é uma aproximação relutante, mas que, obviamente, criou para a universidade que ela se transformasse num campo de disputa social. E a universidade, hoje, é um dos campos de disputa nos nossos países, aqui, na Europa, em África e na Ásia. Onde é que está a disputa? A disputa está em que houve transformações fundamentais no capitalismo global nestes últimos 15 anos e que foram, em grande medida, no sentido do fortalecimento de uma forma específica que era, inicialmente, uma forma específica de capitalismo, nem sequer o dominante a certa altura, que é o que nós chamamos hoje neoliberalismo, que é uma forma de capitalismo que dominava, sobretudo, nos Estados Unidos e que, nos últimos 30 anos, adquire uma prevalência mundial extraordinária. Ele está por detrás dos tratados de livre comércio, vai ter muita resistência, grande e gloriosa resistência contra a Alca neste continente, mas já este continente, provavelmente, já não é capaz de resistir à parceria transpacífico e transatlântico que está neste momento a ser trabalhada entre os Estados Unidos, o Pacífico e a Europa e, obviamente, envolvendo a América Latina, uma globalização económica sem precedentes, um domínio total do capital financeiro e, a certa altura, o capital financeiro entende que as universidades, à medida que se transformam e se democratizam, isto é, têm acesso a clientelas mais amplas, elas, no fundo, são uma grande fonte de investimento. E, então, começa a surgir o que nós chamamos o capitalismo universitário. Grandes empresas começam, como aqui, no Brasil, empresas que têm mais de meio milhão de estudantes neste país, que começam a tentar penetrar a educação universitária através da criação do mercado de universidades. E isso vai ser de tal maneira que a própria Organização Mundial do Comércio vai querer liberalizar o conhecimento universitário de modo que universidades globais forneçam o seu conhecimento em todo o mundo. O capitalismo vai entrar forte nas universidades, no ensino universitário. mas não foi só isso. É que, a certa altura, com a globalização do capitalismo, as elites, as elites nacionais de cada país começam a não confiar nas suas universidades públicas. As universidades públicas eram, apesar do seu elitismo, eram elas que tinham definido um projeto nacional, eram elas que tinham criado, muitas vezes, a ideia de nação, a ideia da cultura nacional, seja na Índia, seja aqui no Brasil, seja na Argentina, seja no México, essas universidades são elas que vão criar os projetos de país elitista, excludente, onde não entram as populações indígenas, onde não entram os camponeses, onde não entram os quilombolas. Sabemos isso, mas é um projeto nacional. E o capitalismo global não quer projetos nacionais, quer projetos e, portanto, começa a surgir a ideia das universidades globais. E as elites começam a mandar os seus filhos para as universidades de outros países. Hoje, as elites deste país, económicas e políticas, não mandam os seus filhos para as escolas públicas brasileiras ou deste continente. Estão a mandá-las para as escolas de elite dos Estados Unidos, da Inglaterra, da França. Porquê? Porque é a ideia de que estas elites para poderem circular num mundo globalizado, económico, globalizado, têm que ser formados nas universidades globais. Isto significou que os Estados, porque as suas elites deixaram muitas vezes de ser formadas nas nossas universidades, os Estados, em geral, com grandes exceções, este país nos últimos 13 anos obviamente investiu muito na universidade pública, mas é relativamente excepcional e não sabemos se é sustentável esse investimento como estamos a ver, essas universidades deixaram de ter amigos entre as elites e começaram, os Estados começaram a desinvestir nas universidades. Em muitas partes do mundo hoje, um desinvestimento na universidade. E mais do que isso, com duas ou três medidas totalmente danosas para o projeto da universidade anterior. Em primeiro lugar, as universidades devem formar gente para os mercados, isto é, para o trabalho qualificado que a economia precisa e, portanto, deve estar muito em articulação com o mundo empresarial. Em segundo lugar, a universidade deve ser gerida como uma empresa e os professores devem ser proletarizados. Em terceiro lugar, o conhecimento que interessa à universidade é o conhecimento que tem valor comercial. Então, hoje veem que as universidades já estão em muitos países divididas entre as áreas de conhecimento que não produzem conhecimento com valor mercantil, isto é, não produzem patentes, não produzem tecnologia, estão cronicamente subfinanciadas, estão a fechar os departamentos de sociologia, de humanidades por todo o mundo e, por outro lado, as áreas de biotecnologia, das engenharias de informação, onde aí sim, porque o conhecimento tem uma dimensão comercial, há investimento. Na universidade em que eu também trabalho, na Universidade do Wisconsin, em Madison, podem, uma visita não muito sofisticada pela universidade, pode ver onde é que está o investimento, onde é que estão os edifícios novos, onde é que está a concentração das novas iniciativas e dos investimentos. e, portanto, as universidades estão a ficar, digamos, esquizofrénicas, com uma dualidade que, em meu entender, não se vai sustentar. Portanto, o que é que isto significa? Significa que nem todas as universidades, perante este ataque do capitalismo financeiro e do capitalismo em geral, houve universidades que resistiram. E temos hoje, neste continente e na Índia, os casos que eu conheço melhor, iniciativas extraordinárias a partir das universidades convencionais no sentido de resistir a esta tendência e manter a universidade no sentido de democratização e, ainda por cima, aprofundar a democratização da universidade. Temos aqui na mesa alguns dos representantes, reitores de universidades que têm exatamente trabalhado nessa contracorrente de tentar resistir criando alternativas com custos, sempre com muitos custos, porque é, obviamente, contracorrente. Mas é evidente que o estão a fazer e que tornam também a universidade mais complexa. Ou seja, não é só a educação popular que se tornou mais complexa e a exigir análises mais complexas. É a própria universidade que é hoje também mais complexa. E, portanto, parece-me que a universidade hoje está exatamente como a educação popular está numa encruzilhada. E o que eu vos quero dizer é que esta encruzilhada se pode superar de uma maneira progressista, potenciadora, emancipadora, libertadora, na medida em que se unam cada vez mais. A educação popular precisa da universidade progressista, a universidade progressista precisa da educação popular. Precisam-se mutuamente e, portanto, têm que iniciar um processo de entendimento porque, obviamente, as universidades estão extremadas e a educação popular perdeu muito do dinamismo que tinha, digamos, nas suas fases iniciais. Hoje vivemos um tempo em que, portanto, é preciso juntar os esforços e é esse exatamente que eu quero falar aqui. O conhecimento que hoje é necessário e que é fundamental para a educação popular é um conhecimento extremamente complexo, onde já não há que lutar apenas contra o capitalismo, mas contra o colonialismo e contra o patriarcado. Onde o papel das tecnologias e da articulação entre conhecimentos tradicionais e conhecimentos de ponta, conhecimentos muito avançados, é cada vez mais interessante e problematizante. Portanto, são as formas de hibridação. É cada vez mais difícil identificar o opressor e o oprimido. Eles existem. Nunca foram tão importantes esta distinção entre opressor e oprimido, mas são mais opacos. É mais difícil porque os campos têm hoje formas de reprodução da dominação do capitalismo, do colonialismo e do patriarcado muito mais complexos. Portanto, eu penso que a encruzilhada da universidade é a encruzilhada da educação popular. Ambas precisam de novos aliados e porque precisam de novos aliados têm que se aliar e têm que começar a conversar mais umas com as outras. A educação popular vai precisar, como disse, do conhecimento universitário e a universidade vai ter que se popularizar no sentido que eu vou tentar definir aqui. Este sentido não é totalmente novo, obviamente, quando eu digo que estamos aqui no momento inaugural é um exercício do que eu chamo sociologia de emergências, isto é, eu quero amplificar simbolicamente este momento, mas tem havido iniciativas, já falei das convencionais, das universidades convencionais que vão nesse sentido e com muitas outras formas de educação popular que não estavam no menu inicial. Por exemplo, memória e antecipação. nós vamos ter aqui a representação do Museu da Maré que é uma experiência extraordinária como idesver, onde são outros conhecimentos sobre a memória e a antecipação do poder popular e das classes populares que estão aí, obviamente, também a fazer a sua entrada. Mas entraram muitas outras coisas. Universidades autónomas, universidades interculturais, universidades comunitárias, universidade dos povos, universidade da Uniterra dos Zapatistas, universidade das Plaza de Maio, a própria Universidade Popular dos Movimentos Sociais, uma iniciativa à que estou ligado desde 2013 e tantas amigas e amigos e ativistas aqui estão. Ou seja, nós começamos este diálogo entre a educação popular e a universidade convencional começámos-la criando figuras híbridas, ocupando o termo universidade. O que é uma universidade de Zapatista? É uma universidade que ocupa o termo universidade. E tivemos problemas no início. Se devíamos não falar de universidades, mas falar de escolas. Por isso é que não é Universidade Florestan Fernandes, mas a escola Florestan Fernandes. foi parte desse debate. Mas a palavra universidade foi ocupada. Tal e qual como o movimento ocupar, a gente tem que ocupar os termos. E ocupámos a universidade. O que eu vos quero dizer é que vamos passar a uma ocupação mais profunda. Então, quais são os parâmetros deste diálogo? Eu chamo-lhe o terceiro passo. Nós estamos aqui para inaugurar, é esta a minha proposta, ou para consolidar o que eu chamo de terceiro passo. O primeiro passo foi o passo de Paulo Freire. A educação popular, obviamente com uma grande incidência de alfabetização, emancipadora, libertadora, algo extraordinário, de que todos somos filhos e netos. Não há aqui ninguém que trabalhe neste campo que possa ser imune a essa experiência tão claridosa como foi a de Paulo Freire. O segundo passo, quando são passos são momentos, eles existem, como é que existem? Não são, digamos assim, meramente cronológicos. É que quase ao mesmo tempo Orlando Falsborda, todos somos bordianos, neste momento, criou a ideia da ação investigação, ação investigação participativa, ou pesquisa ação participativa, como dizem aqui no Brasil, no sentido exatamente de que a educação tinha que ter uma dimensão de conhecimento e que esse conhecimento era uma articulação entre o conhecimento universitário e o conhecimento popular, a ciência própria de que falava Orlando. Esse é outro grande passo que se deu no sentido de começarmos a juntar estas realidades. E eu penso que temos que dar o terceiro passo e o terceiro passo estamos a dar aqui ao espaço do nosso tempo. Porquê que esse passo é um passo novo que é necessário? Em primeiro lugar, como disse, os conhecimentos que hoje mobilizam os movimentos sociais têm muito mais consciência de si, têm muito mais autoestima, têm muito mais complexidade do que nós podemos imaginar. Praticamente, nós, por exemplo, na UPMS, não temos sequer, na Universidade Popular, os movimentos sociais, praticamente, obviamente, acabou a distinção educador-educando, porque estão, basicamente, gente titular de diferentes conhecimentos a tentar postos, polos em diálogo. E os conhecimentos são extremamente sofisticados. exigem, hoje, articulações analíticas e metodológicas muito mais fortes, penso eu, do que inicialmente. Como disse também, não só os conhecimentos são mais complexos, como também os nossos públicos-alvo são muito mais complexos e heterogêneos do ponto de vista sociológico. São essas novas classes médias à beira sempre de voltar à pobreza, à beira sempre de perderem o estatuto que tiveram, cheias de medo de o perderem e, portanto, transformando-se em agentes conservadores em vez de agentes progressistas, como pensávamos que seriam, mais inimigos do que aliados e, portanto, que têm que ser trabalhados e trabalhadas de outra forma. Tornámos, em terceiro lugar, muito mais conscientes da diversidade cultural. Não é apenas a cultura universitária e a cultura popular. É que a cultura popular é a cultura indígena, é a cultura afrodescendente, é a cultura das mulheres, é a cultura das favelas urbanas, é a cultura dos dálidos, dos intocáveis da Índia. É muito maior a diversidade cultural que hoje nós conhecemos e essa diversidade cultural tem-se vindo a internacionalizar. Há uma dimensão internacional à qual nós temos também de dar, obviamente, a ação. E, por outro lado, descobrimos uma coisa ao que tornámos muito mais claro uma coisa que era, obviamente, está presente nos primeiros tempos, mas que agora é muito mais forte. É que o capitalismo não funciona sem colonialismo. Está a reinventar colonialismo todos os dias. É por isso é que há o racismo, a xenofobia, o massacre de jovens negros nas cidades brasileiras ou nas cidades norte-americanas, ou o racismo entre negros na África do Sul. De sul-africanos contra moçambicanos. É o racismo que hoje explica o modo sub-humano como os imigrantes estão a ser mortos na Europa, antes de entrarem na Europa, nesse cemitério líquido que se transformou o Mediterrâneo. E, como eu costumo dizer, são os que sobreviveram ao cemitério sólido que é o norte da África, o deserto antes de chegarem ao Mediterrâneo. Formas de racismo extraordinárias, mas que se articulam com o patriarcado também. Houve muitas vitórias do movimento feminista. No entanto, as mulheres continuam a ser vítimas de feminicídio. E não é apenas no México. Em Portugal são assassinadas por violência doméstica 40 mulheres por ano. E as outras sociedades têm estatísticas mais ou menos do mesmo tipo. Porque, exatamente, não é agora o lugar, quando eu estiver aqui na sessão da Câmara Municipal, vou trabalhar esse tema, a desvalorização do trabalho e a relação entre o trabalho pago e não pago está a fazer com que as mulheres sejam espelhoradas de múltiplas formas, hoje, mais talvez do que anteriormente. apesar de todas as conquistas dos movimentos das mulheres nestes últimos 15 anos. A Marcha Mundial das Mulheres é uma grande conquista deste Fórum Social Mundial. Portanto, estamos num tempo em que a luta pela hegemonia é mais complexa. A luta pela hegemonia é a luta pelas ideias nas bases das quais os nossos governos atuam, muitas vezes com ideias que vão contra os nossos interesses ou os interesses das classes populares, mas que as classes populares até aceitam. Por exemplo, a ideia que quem é pobre é pobre por sua culpa. Não pensem que esta ideia é apenas defendida pelas ilitas de São Paulo. Há muita classe média, gente que ainda era pobre há dois ou três anos, que pensa hoje que quem é pobre é pobre por culpa própria. Isto chama-se hegemonia. A direita reacionária conquistou uma vitória ideológica muito grande nestes últimos anos. E, portanto, penso que a luta pela hegemonia é mais complexa porque ela tem que incluir as instituições, tem que incluir uma dimensão que não era tão forte no início que é a meditização da cultura, os mídias, o papel dos mídias hoje nas nossas sociedades que é fundamental e não há forma de educação progressista que não possa envolver meios alternativos de comunicação social, mídia alternativos. É isso uma das áreas em que nós temos que envolver-nos. Metodologias novas. Vejam o que era a educação bancária para Paulo Freire, na parte da pesquisa era aquilo que nós hoje chamamos as metodologias extrativas. É extrair conhecimento das pessoas. ainda hoje mundo sociólogo e antropólogo, alguns até estarão por aqui, sem querer fazem extrativismo. Vão fazer uma entrevista, obviamente não valorizam o conhecimento daquela pessoa, transformam aquele conhecimento em informação, processam-no e depois fazem as suas teses. É extrativismo como o dos minérios, só que é das mentes. Portanto, nós precisamos também de ter consciência. Até na educação popular se fez muito extrativismo inconscientemente. Eu lembro de algumas conversas com Orlando Falsborda no final da sua vida, exatamente, com algum desgosto dele, porque por vezes houve demasiada doutrinação e pouca ecologia de saberes, como eu lhe chamaria hoje. Lembro muito bem das nossas conversas a partir de 1991. Portanto, quais são os parâmetros deste terceiro passo que nós temos que dar neste momento? Primeiro, o que é educar? Educar é construir consciências que representem o mundo como próprio, como seu. Quem não representa o mundo como seu não pode transformar de acordo com os seus interesses e as suas aspirações. Ora, grande parte da educação na universidade não permite que as classes populares representem o mundo como próprio. E foi por isso que a educação popular teve que ser criada. mas ela hoje tem que ser reforçada com a universidade para nós podermos continuar com este programa. Porquê? Porque para a grande maioria da população do mundo o mundo acontece-lhes. Eles não fazem acontecer o mundo. E se não fazem acontecer o mundo também não o podem transformar. Grande parte do sistema educativo hegemónico é um modo que o mundo aconteça às classes populares mas que elas não façam acontecer o mundo. E portanto eu penso que a educação hoje tem que ser essa representar o mundo como próprio e para representar o mundo como próprio num contexto do domínio total do pensamento neoliberal em que quer ser o pensamento único quer mercantilizar tudo não só a economia mas as nossas interações os nossos tempos livres as nossas emoções ela tem que mostrar as alternativas e portanto a segunda ideia para nós representarmos o mundo como próprio é a alternativa é lutar pelas alternativas e lutar pelas alternativas é aquilo que eu costumo dizer é não reduzir o real ao que existe é pensarmos no que está por vir no que é emergente no que pode vir a ser uma fonte de emancipação no futuro sendo que para nós hoje isto é um problema do fórum social mundial em geral o que é emancipação nestes 15 anos tornou-se mais problemática há muito mais diferentes concepções acerca do que é emancipação social do que era antes e isso tem levado alguns a desistir quase de lutar pela emancipação não se pode desistir mas temos que dar espaço a essa complexidade portanto o que eu vos proponho aqui neste passo é uma pedagogia subalterna e esta pedagogia subalterna assente na ideia da educação de retaguarda a pedagogia subalterna tem três pilares que vos proponho o primeiro pilar é a pedagogia das ausências sem surpresa para aqueles que conhecem o meu trabalho o segundo pilar é a pedagogia das emergências e o terceiro pilar é a pedagogia da artesania das práticas artesania das práticas vou explicar a pedagogia das ausências assenta numa crítica radical da educação que temos se não fizermos uma crítica um diagnóstico radical do modo como a educação em geral produz conformistas e como eu costumo dizer conformistas incompetentes nós não podemos criar espaço para as alternativas precisamos pois de diagnósticos radicais do que está a ser excluído da exclusão de populações da exclusão de conhecimentos daquilo que eu chamo as monoculturas dos saberes das classificações entre populações de conceitos de produtividade como aqui no Brasil temos aqui representantes da luta e vamos ter aqui da luta contra os agrotóxicos duas concepções de produtividade a capitalista do agronegócio e a camponesa da agroecologia em contraste em oposição alternativas estão aí e portanto nós temos que trazer esses outros conhecimentos temos que trazer as histórias outras histórias e outras memórias temos aqui o Museu da Maré exatamente nesse sentido como memórias e como antecipação temos que trazer as ausências de muita resistência que nós nem sequer podemos conhecer que não conhecemos que não entram nos nossos parâmetros portanto esta pedagogia é uma pedagogia que inclusivamente é a pedagogia das línguas as línguas é uma produção da ausência aliás no Brasil neste momento estamos a caminho de um veto de uma proposta do senador Cristóvão Buarque que foi vetada pela Presidente Dilma e que é realmente uma perda para a pluralidade linguística que era importante definirmos como dimensão da diversidade do país depois de tanto trabalho no Conselho Nacional de Educação no sentido de reconhecer diferentes línguas há emancipações que só se conhecem na língua própria ninguém se emancipa numa língua estrangeira portanto temos que ter muito mais cautela porque muitas vezes não há afã de libertarmos somos agentes de colonização sem querermos e às vezes os piores são aqueles que não têm consciência desse trabalho portanto penso que a pedagogia das ausências é isso a pedagogia das emergências é o outro lado é a valorização dos conhecimentos das práticas económicas das formas de deliberação nas comunidades das outras concepções da organização da vida e concepções da dignidade nós temos hoje experiências no mundo inteiro que deviam entrar no currículo das nossas universidades e não entram a universidade continua a ser monocultural em grande medida e a educação popular o conceito de popular tem que ser ampliado de modo a ter toda esta diversidade de concepções porque obviamente uma educação popular na Índia não é não pode ser a mesma que tem aqui neste continente até porque não temos a questão das castas temos outras formas e portanto temos outros problemas que devem ser traduzidos finalmente a pedagogia da artesania das práticas há conceitos fundamentais que se perderam alguns talvez têm que ter a centralidade que tiveram na educação popular dos primeiros tempos outros nunca estiveram na universidade é a luta a centralidade do conceito de luta esse conceito tem que ser central nos nossos currícula lutas e formas de resistência não há apenas luta organizada há resistência há luta silenciosa e silenciada nós temos que dar uma centralidade à luta a outra centralidade é a dos corpos toda a nossa educação sobretudo nas universidades é contra os corpos a gente tem a ideia que só tem mentes no entanto são os corpos que sofrem são os corpos que lutam são os corpos que se arriscam são os corpos que se alegram e que sofrem a ideia do corpo o corpo empírico o corpo nosso a materialidade da carne viva não tem estado na nossa educação e por isso as nossas formas todas é modelizar e homogenizar os corpos nós precisamos de dar uma atenção enorme ao caráter corporal dos corpos as feministas tiveram um papel muito importante porque foi o corpo das mulheres o corpo sexualizado que foi uma forma de entrada nas nossas discussões mas há o corpo racializado é esse corpo também que tem que ser entrado mas são os corpos também que se celebram que festejam que dançam que bailam são esses também que têm que ser trazidos as emoções temos de trazer as emoções para a nossa educação aquilo que um grande companheiro da luta do Equador chama e eu uso no meu trabalho coracionar não há nenhuma luta sem coracionar isto é sem pormos o nosso coração do lado da luta não bastam razões precisamos de emancipações que nos façam partilhar a luta de outros de estar com eles e com elas em momentos de risco em momentos de perigo estar num momento de perigo e cada mais populações cada vez mais populações atravessam momentos de perigos para isso precisamos de uma metodologia não extrativista não tenho tempo de entrar nela nem na tradução intercultural são os outros pilares desta pedagogia subalterna mas o que eu digo a concluir é isto vejam que esta proposta que vos faço é a proposta de uma educação de retaguarda é aquela que entra nas classes populares nas suas organizações e nos movimentos a partir de dentro e a partir de baixo e portanto caminha com aqueles que vão mais devagar como eu costumo dizer é uma educação não é de vanguarda é de retaguarda mas criando o que é criando a possibilidade de uma transformação e da inversão de um pacto educativo nós precisamos de inverter o pacto educativo entre educador e educando entre universidade e conhecimento popular entre o norte desenvolvido e o sul subdesenvolvido quantos de vós aqui não têm participado em oficinas workshops de educação para o desenvolvimento que é isso quem é que vai poder continuar nessa fraude que é a educação para o desenvolvimento ou a educação para a cidadania global o norte é que tem que aprender também com o sul o sul tem que aprender com o norte mas o norte tem que aprender com o sul e portanto temos que inverter o pacto educativo e quando invertermos isso então podemos voltar a ter esperanças numa educação emancipadora e libertadora complexa adequada ao nosso tempo uma esperança com raízes uma esperança enraizada eu penso que asas com raízes é a metáfora da utopia educativa do nosso tempo muito obrigado